Meus amor, bom dia pra vocês. Meus amor, vamos fazer. Eu vou fazer uma jantinha aqui e vamos fazer um bolinho de abobrinha. Não leva óleo pra fritar, é no forno, é rapidinho. Não leva gordureiro. Pra quem não gosta de muita gordura, eu vou aproveitar e vou fazer esse bolinho pro nosso almoço. Tá bom, meus amor? Meus amor, hoje a gente vai fazer um bolinho de abobrinha. Ó, bolinho de abobrinha verde. Essa abobrinha brasileira aqui. Eu vou ralar. Aí eu vou ralar nesse ralo menor aqui a abobrinha. Vou começar a ralar aqui. Eu quero ralar de um jeito. Deixa eu ver se esse aqui fica pequeno. Não, não. Vou ralar. Deixa eu ver esse aqui. Esse ralo aqui ficou melhor. Essa abobrinha é grande. Se você comprar menor, você pode botar duas. Mas essa abobrinha aqui já tá grandinha. Então eu vou ralar uma só. Olha, meus amor, colocou no escorredor, ela já vai soltando a água. Mas mesmo assim, você pega a pequena porção assim na mão e vai escorrendo mais a água pra ela ficar sequinha. Serrar, lavar o legume, parece a água, né? Sai um bom tanto d'água, tá? Já saiu um monte escorrendo sozinha aqui. Mas pra ficar mais sequinha, eu tô ainda espremendo aqui, ó. Tirei do escorredor ali, tô espremendo na mão e colocando a abobrinha nessa tigela pra gente terminar. Se quiser, você pode só fazer assim, ó. Mas custa mais, não fica tão sequinho, ó. Agora eu vou passar pra cá a tigela pra vocês verem aqui. Já ela, já ela aí. Aqui dentro eu já posso colocar o tempero verde aqui, que eu já cortei aqui, ó. Você coloca cebolinha, salsinha. Você gosta aí. E vou cortar uma cebola. Aqui a gente gosta de cebola. Eu não preciso a gente cortar a cebola tão, tão nudinha. Olha que bolinho gostoso, meus alunos, que tá saindo aqui, que vocês vão amar. Se eu vou, eu corto a cebola. Se você tiver um negocinho durinho assim no meio da cebola, eu tiro. Pronto. A cebola aqui dentro. Dois ovos. Vou cortar umas coisas aqui. Dois ovos. Dois ovos. Dois ovos. Sal. Sal. Sal que você coloca a gosto. Agora, vamos lá. Já coloquei a cebola, já coloquei. Agora, gente, olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho que colocar duas colheres de sopa aqui de farinha de rosca. Já que eu não tenho a farinha de rosca, você pode fazer a ideia que eu tô dando pra vocês, ó. Pega. Pão duro que você tiver aí, você rala. Aqui, quando sobra pão, eu pego, boto na geladeira, coloco na sacola dentro da geladeira pra não estragar. Porque serve pra fazer um monte de receita com pão dormido, pão que já ficou duro. Então, eu guardo. E eu preciso aqui de umas duas colheres de sopa. Eu vou botar aqui mais ou menos. Tô ralando e vou mostrar pra vocês ele já raladinho ali, como fica bom. Visto que a farinha de rosca rápida não quer sujar o liquidificador, agora, no caso, pra fazer, você pode ralar, ou seja, vai ter sua farinha de rosca aqui. Eu não penso que tá caindo. Veja que é só mais ou menos o quanto que dá. Duas colheres de sopa de farinha de rosca. Já deu. Deixa eu pôr o sininho aqui. Olha aqui, gente, como é que fica moidinha a farinha de rosca. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Farinha de rosca. Agora, nós vamos colocar aqui também duas colheres de farinha de trigo. Pronto. Vamos misturar todos esses ingredientes. Olha que bonito que fica, gente. Muito fácil, né, gente? Ah, tá ótimo de sal. Até o sal eu acertei na mão aí já. Na mosca. Agora, gente, o que é que eu vou fazer aqui? O meu forno já tá pré-aquecendo ali, tá? Eu peguei uma forma de pizza grande que eu tenho aqui, ó, e forrei ela com papel manteiga. Olha que delícia que você pode fazer e não precisa comer coisa frita, gente. Olha que delícia que isso é. Eu tenho um monte de receita com legumes, com abobrinha pra tá passando pra vocês. Aí você coloca no formato que você quiser. Se você quiser deitar mais o seu jubolinho de abobrinha, você pode deitar. Tá vendo? Já tô arrumando tudo aqui. E o forno já tá lá esperando essa delícia. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem o bonito que tá ficando aqui na forma. Eu já botei numa forma bem espaçosa. Eu poderia botar até numa menor, mas eu botei nessa que eu achei essa forma mais baixa que ela assa melhor as coisas. O que eu quero com o meu bolinho também fica douradinho. Precisa ver o cheiro que tá isso aqui. Olha que coisa prática, gente. Pronto. Agora eu vou levar no forno. Vou levar no forno. E daqui a pouco eu volto, meus amor. Pra mostrar a vocês a delícia que isso aqui fica. Meus amor, olha como os bolinhos ficam bonitos. Gente, olha isso. Olha que lindo que fica. Ó. Não se esqueçam, meus amor, de passar um pouquinho de margarina ou azeite em cima do papel manteiga. Tá, meus amor? Quando for untar a forma. Ó, eu fiz desse jeito. Olha que gracinha que fica, ó. Olha isso. Ó. Fica moreninha atrás. Ó. Olha isso. Olha. Bolinho de abobrinha sem óleo, gente. Sem gastar esse gordureiro. Uma delícia, meus amor. Hum. Muito bom mesmo. Bom demais da conta, gente. Que delícia. Fácil, meus amor, pra você ver. Que delícia. Hum. Tomar comida agora. Meus amor do céu. Faz esse bolinho pra vocês verem. Dá vontade de comer um atrás do outro. De tão bom que é. Hum. 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 Muito bom. Que delícia. Muito bom mesmo. Hum. Hum. Hum.